Música Fala bandidos mandões, aqui quem fala é o Chucky E hoje eu voltei com mais um vídeo E dessa vez eu trago um vídeo com um pouco de redstone E dessa vez, como vocês já viram no título Eu estou trazendo pra vocês uma construção em que você vai conseguir fazer suas poções instantaneamente Isso mesmo, não sei porque eu pego um pistão Você pode pegar um liberador, um ejetor, um liberador, tanto faz É, tanto faz Eu pego o ejetor mesmo, normal Então tá bom, vamos começar Pega o ejetor São 3 ejetores 4 Pega o baú Pega o funil Pega o baú Não sei se eu posso botar aqui Então tá bom, vamos começar Vou pegar aqui o botão também E um bloco aleatório Eu vou pegar Esse daqui mesmo Vamos subir aqui Tá Vamos subir uma coluna de 6 Ah, lembrando que não fui eu que Que criei isso Só achei legal e quis trazer Eu sei que eu vim em algum lugar Desculpa se eu te copiei Qualquer coisa Eu gostei bastante disso Eu não lembro onde foi que eu vi Porque faz tempo que eu vi Só que eu fiz tantos daqui Que eu acabei gravando Onde foi que eu vi Então tá bom Se eu não me engano Foi um canal brasileiro mesmo Que eu acabei vendo Então tá bom Vamos lá Eu esqueci do stand de poção Onde que fica isso? É aqui? Acho que era pra ser Poções Deixa eu ver Deve estar É, deve estar no lugar de poção Aqui Ou não É aqui O suporte para poções Legal Então tá bom Vai ficar assim Um bloco aqui E um bloco A gente Põe o Liberador O liberador não O Stand de poção A gente Agacha Coloca um Funil mirado nele E coloca Deixa eu voar aqui Ele não quer voar Epa E coloca um baú Em cima do funil Pode ser um baú duplo Não sei Vamos colocar ele mirado pra cá Porque aí fica mais fácil Fica Ocupa menos espaço Legal Aí você vai pular Esse Espaço Vai colocar um funil Em cima Esses três espaços aqui Você pode É Aqui ó Você pode vir aqui E preencher Preencher não É E Terminar aqui Aqui ó Você pode pegar uma escada Que é pra você conseguir Uma escada Ou um vidro Tanto faz Pra você conseguir Deixa eu pegar um vidro cinza Pra você conseguir Abrir o baú Ou pode ser um slab Tanto faz Cadê o vidro cinza Aqui ó Agora Você vai vir Vai fazer Uma camada de três Aqui ó Isso aqui vai ser só suporte Pra gente colocar Os ejetores Porque eles tem que ser mirado Pra cá Legal Agora você vem aqui E clica assim ó Vai fazer uma parede de ejetores No ejetor do meio Você coloca um botão Opa Você coloca um botão E aí Tá praticamente pronto Eu acho Dá pra você automatizar Um pouco Mas isso daqui Vai ser um vídeo Só Mostrando isso aqui Eu acho Então legal Como que você vai Programar essa sua máquina Então você vai ter Todos os materiais Que você usa Pra fazer poção Vou pegar um Alguma coisa aleatória Aqui É Vou pegar esses frascos aqui Que também precisa de água É bem aconselhável Você ter Um Não coloca Aquele Aquele Caldeirão Acho que é o nome Porque Ele acaba A água dele É bom você pegar E encher seu inventário Assim ó Você vem aqui Nesse baú E vai despejando Todos os seus Frasquinhos de água Deixa eu pegar mais aqui ó Ah não vou pegar mais não Tá bom Tá Aqui você já programou A parte de baixo Que ele já até levou O seu A sua poção pra cá Aí Você vai vir Pegar a Netherwort Que é esse fungo Do Nether E vai pegar os outros Dois ingredientes A única poção Que eu estou lembrado Nesse exato momento É a Poção de Proteção contra fogo Então Se eu não me engano Se eu não me engano Aqui né Cadê Você pega esse magma Creme de magma E pó de blaze Acho que é pó de blaze E aí Você faz assim Deixa eu só fazer o teste Rapidinho Aí eu já ensino vocês A programar o negócio Primeiro você coloca O fungo do Nether Pra Transformar Num negócio Numa poção Pra ele saber Que é uma poção Vou cortar essa parte Vou cortar essa parte E eu já mostro pra vocês Voltei É exatamente isso Pra você programar Então É super simples Nesse primeiro Injetor Você coloca O fungo do Nether Isso é obrigatório Em todas as poções Eu acho No segundo Você coloca É Esse creme de magma E no terceiro Você pode colocar Redstone Ou É Como é o nome? Redstone Ou O Aglowstone Dependendo É Não precisa desse Foguinho aqui Então eu vou ensinar Eu vou mostrar pra vocês Aqui eu já fiz Ó Aí Já Colocar automaticamente Você vai fazer Você vai apertar o botão Os três vão injetar Vai cair Na ordem Você vai perceber Que caiu na ordem Caiu direto O fungo do Nether Porque ele é o primeiro Essas coisas assim Então A ordem De De É Prepara É É a ordem Que você coloca Nos funis De baixo pra cima Legal Vai fazendo a poção Aí Vocês vão ver Que dá certo Agora eu vou ensinar Pra vocês Vou tentar ensinar Se eu me lembro bem É O jeito de você Colocar o quarto ingrediente Que possivelmente Vai ser A glowstone Pra você fazer isso Você quebra aquela parede Coloca Mais um Ejetor Aqui E mais um E o bloco Em cima dele É bem É importante que seja Vedado esse negócio Porque Senão dá ruim Você vem aqui Coloca Um pistão Grudento Peraí Se eu não me engano Assim Eu não lembro se é no de baixo Ou é no de cima Ah Tudo faz A gente testa agora Coloca Um bloco de redstone Aqui Vai ficar assim Deixa eu ver se já deu Aí Poção de resistência Fogo Agora tá Fazendo a redstone Que vai ficar com Oito minutos Vocês vão ver Aí ficou com oito minutos Aí você já tira Ele já vai E preenche novamente Então tá Vamos colocar ali A glowstone Nem sei se é aqui Acho que é aqui Micelânea Materiais Tudo faz Vamos lá Colocar aqui Aqui a gente coloca A glowstone Legal Aí vamos lá Aperta o botão Vai empurrar Vai empurrar esse pistão Que vai acionar Aquilo ali Com a redstone Vamos ver se deu certo Primeiro o fungo do nether É Acho que sim Aqui se você quiser alterar É Tanto faz É Vai cair Se você quiser primeiro A redstone Você coloca a glowstone Naquele Se você quiser primeiro A glowstone Você põe esse Tanto faz Só não sei se elas se combinam Eu não tenho muita certeza Então Vai assim mesmo Aqui você Só lembrar de sempre Deixar bem Abastecido de água E Vamos fazer uma decoraçãozinha Aqui rápida Pra Isso daqui Pra não deixar feio Vamos pegar aqui Essa madeira E Vou pegar essa Negócio que a gente Já tava Usante E Vamos ver Por enquanto Só Vamos lá Aqui a gente pode subir Uma coluna Depois a gente Dá uma arrumada aqui Só uma coluninha Eu acho que vai ser melhor A gente subir Uma pra Um bloco pra frente Não direto aqui Que dá pra gente ver Os negócios Uma coluninha aqui Uma coluninha aqui Até fechar A gente pode fazer Aqueles negócios Japonês Uma da hora Não sei se vai ficar Tão legal aqui Porque é pequeno Aqui Só põe dois Dois Vai pular um Coloca Aqui Vamos dar o time set Que já Tá ficando Da noite Legal Tá ficando Da hora É Aí a gente Pode fazer Normal aqui Faz uma paredinha É bem difícil Disso daqui Dar Errado Se essa é a palavra Certa É É bom a gente Não cobrir Essa parte aqui Porque eu Não sei se O pistão Ele fica carregado Aí pode passar Energia Pra esses dois Negócios Aqui eu acho Que não tem Problem Aqui a gente Pode passar Aqui também Aqui Bom não Porque a gente Pode pegar A água Vai ficar Assim Aqui é Só o Baú Vai ficar Tipo uma Cachona Mano Vamos ver Eu não tenho Certeza também Se É Aqui não pode Colocar Porque vai Empurrar O bloco Não tem Como Voltar Depois Tem Mas não vai Não precisa Deixar tão Difícil Assim Aqui a gente Pode colocar Um chão Da hora Vamos pensar Aqui O japonês gosta De que? Só de doideira Né? Mas A gente pode Colocar Uma argila Depois Põe essa argila Não Vamos pegar Esse Pilar Aqui E colocar Virado Assim É Aparentemente Tá legal Aqui Eu estou Pensando Ainda É em Alguma coisa Tipo A gente pode Pôr uma Porta Aqui A gente pode Pôr Sei lá Uma porta Aí A gente A gente Clica Faz a poção Aí quando a gente Entra aqui Cai uma Pressure plate Que faz O A poção Cair E Jogar na gente Aí quando a gente Clicar Esse bloco Levanta Sei lá Alguma coisa assim Mas por enquanto Esse daqui É o tutorial Se vocês quiserem Mesmo isso Que eu falei agora É só vocês falarem Que eu dou um jeito De conseguir Mas não precisa Nem fechar Porque Não vai fazer Nada disso É só você Vê lá E pegar a poção Aqui Ah Boa É Bom não quebrar Desse lado Porque aí Você pode vir Programar Desse lado Aí pode deixar Do coração Aqui da frente Ou desse Tanto faz É Tanto faz Ah Não pode até Fechar Porque Dos outros lados Tá aberto Você vem Clica aqui Ó Aí dá pra pegar Aqui E dá pra ver Aqui Ó Aí aqui atrás É só vir aqui Legal Então Se você gostou Do like Se você gostou Do vídeo Deixa um like Se gostou Bastante Deixa um favorito Se você Quer mais Construções Redstone É só você pedir Tem algum pedido Deixa nos comentários Também É Não esqueçam De assistir O canal Do Dolinho Flash Tá lá nos Comentários Também Vê do Lux VVP Sei lá Esqueci o nome Todo esquisito Nome Vai lá Dá uma força Pra eles Valeu E até a próxima Falou Tchau